Oi pessoal, eu vim de volta ao meu canal! Hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica de inglês. E a dica de hoje é algo bem importante, é algo que influencia muito na sua fluência, na sua forma de falar inglês. Com certeza vocês já ouviram falar sobre as idioms ou expressões idiomáticas em português. Essas expressões idiomáticas fazem com que você consiga parecer mais natural, você se pareça mais com os nativos da língua. No português a gente tem essas expressões idiomáticas bem parecidas, tanto que quando vocês forem ver a tradução é praticamente as mesmas que a gente tem por aqui ou a gente adaptou, eu não sei quem que fez primeiro. Mas é isso aí, eu vou dar exemplo de 10 expressões para vocês e vamos para o vídeo. Então para começar, existem várias expressões idiomáticas, muitas e muitas mesmo. Eu escolhi essas 10 porque são as mais comuns, mas existem muito mais expressões idiomáticas comuns, mais do que essas aqui que eu vou falar para vocês. E tem de acordo com qualquer assunto que você quiser se referir. Então a primeira que eu escolhi foi Music to my ears. Significa que isso que você me falou soa como música para os meus ouvidos. O que você falou é uma coisa muito boa, ou a notícia é muito boa. A segunda que eu escolhi foi Cannot judge a book by its cover. Você não pode julgar o livro pela capa, você não pode julgar algo que você realmente não conhece, que você está vendo sua aparência. O terceiro foi Cry over a spilled milk. Que quer dizer isso assim, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Que quer dizer não adianta chorar pelo que já aconteceu, né? A quarta expressão é Kill two birds with one stone. Que é resolver vários problemas de uma forma só, de um jeito só. A quinta forma escolhida foi Pit of cake. Geralmente acontece tipo assim, igual eu estava fazendo uma prova, Aí você fala This test was a piece of cake. Tipo assim, que esse test estava muito fácil. Então, piece of cake é que é muito fácil. O sexto escolhido foi Speak of the devil, né? Tipo assim, por exemplo, alguém está vindo e você estava falando daquela pessoa, né? Aí você fala Speaking of the devil, he's coming. Tipo assim, você estava comentando sobre alguém e essa pessoa está vindo. O sétimo que eu escolhi foi Taste of your own medicine. Tipo assim, né? Que você vai provar do seu próprio veneno. O oitavo é Pull yourself together. Tipo assim, você está nervoso, está brigando, está em alguma situação assim. E aí seu amigo vira e fala Pull yourself together. Você está calma, se comporte melhor, se comporte bem. Se comporte direito. A nona expressão é Butterflies in your stomach. Que é tipo assim, né? Borboletas no estômago. Você está nervoso, você está ansioso com alguma coisa. Você quer muito que alguma coisa aconteça. Aí você fala que você tem butterflies in your stomach. No meu caso seria I have butterflies in my stomach. E a décima e última expressão escolhida foi Easier said than done. É algo assim que Quando você vai fazer Parece que é mais fácil Do que realmente é, né? Então é mais Você olha e acha que é fácil Mas quando você vai fazer É difícil. Então é Easier said than done. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham aprendido algo com ele. Eu tenho certeza que alguns de vocês por aí já conheciam essas expressões. Mas o legal mesmo é colocá-las em prática. A oportunidade que você tiver de falar inglês assim E tiver a oportunidade de usar algumas dessas expressões Use para praticar Porque elas mostram mesmo que você está no caminho da fluência Ou que você já é fluente. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva. Se vocês gostaram do vídeo deixem um like Podem comentar Podem tirar dúvidas aqui em baixo O canal é para isso mesmo Para ajudar as pessoas que precisam De aprender inglês Ou que querem aprender inglês Eu tenho muitos vlogs do tempo que eu estava nos Estados Unidos Se vocês quiserem assistir Eu mostrei várias coisas por lá Para quem nunca foi Para quem não conhece E também é como se fossem as minhas memórias Da minha viagem Então é isso. Até o próximo vídeo Tchau